E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o que a gente tá falando com vocês é o Panda Galera, vou falar aqui, tem um MMO aí, RPG, que tá em beta, tá? Vai ser a última beta dele, pelo vídeo, é o teste final Ele, parece ser um, tipo, estilo anime, é o gráfico estilo anime E mundo aberto, e tem, você pode personalizar o personagem Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ele vai abrir amanhã, tá? É, 6 do 12 Não tem horário aqui definido Mas eu já baixei, e só amanhã mesmo que ele vai abrir Pelo menos você pode botar duas cores Você pode botar um olho de uma cor e o outro olho de outra cor Isso é da hora, olha aqui, como vocês podem ver, ó Vou mostrar aqui, olha lá O personagem tá com o olho vermelho e o outro roxo É da hora, né, botar isso, porque Tem personagem de anime que tem Tem bastante cabelos, ó, como vocês podem ver O gráfico é estilo anime Mas eu acho que estilo anime é mais fácil de você fazer É, mais, mais customização no personagem Vai ter também, ó, uma paradinha maneira, ó Então, ó Mostrando aqui pra vocês Não sei ainda, tá? Eu não vi que me empreste esse jogo Não tem Então é só baixando e testando Tem umas imagens aí, ó Como vocês podem ver Vai ter bastante especial, pelo visto, olha Bastante skill, velho, olha Ali, ó Tem abrir aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis E se essa do meio foi também uma skill Ou ataque básico Vai ser, nossa, velho Sete de skill aí ao total Seis, né, na verdade Espada Vai ter várias paradas maneiras no jogo, pelo visto Vai ter diálogo, velho Mas diálogo, a gente não vai entender nada Então não vai importar A gente pode ver aqui que o jogo é mundo aberto Que tem três personagens juntos ali Ao mesmo tempo Olha, ó a skill do cara aqui É, pelo visto vai ser Cada personagem vai ter uma skill diferente É, claro que, né, não, não Cada classe vai ter uma skill diferente Mas, pelo visto, não é todas Todas as classes que tem seis skills Olha, essa aqui tem cinco E ali do meio do bate Essa aqui já tem mais Deixa eu mostrar aqui Essa aqui tem quatro Então, é bem variado As skills aí dos personagens Essa notícia que eu queria dar pra vocês Vou deixar o link aí pra vocês Caso vocês queiram baixar E esperar o Opa, assim, chato Esperar o jogo liberar Vou postar aqui mais imagens pra vocês, ó Ô, velho Que foi esse? Olha Esse daqui também, ó O jogo é O cacete de passarinho Meu Deus do céu Ó Aqui também, ó A personalização do personagem Então, vai ser um jogo bem da hora Eu vou, eu vou jogar Eu já tá aqui baixado Então, é só esperar Deixa eu ver aqui Vai que isso aqui também Dá pra baixar Ou vai tá aí Em breve Ah, isso aqui tá É pra reservar Mas como eu já fiz a reserva Já baixei Então, é só esperar Tá ali, ó Ah, onze horas pelo visto Não sei que hora é lá na China Qualquer coisa eu pergunto Eu vejo aqui, ó Horário Horário da China Vou ver o horário atual aqui São dois e vinte e seis Aqui no meu relógio Aqui, né No Rio de Janeiro Meia noite Então É Não sei Vai ser onze horas da manhã lá Que vai ser liberado o servidor Vai ser de madrugada Acho que uma hora da manhã Já que meia-noite Já que meia-noite é Já é meio-dia lá Não Duas horas da manhã Que é meio-dia lá Então uma hora da manhã O servidor do jogo Vai estar liberado Pra poder jogar Então é isso aí, galera Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se você for novo E ativa o sininho Pra receber os vídeos Falou E até a próxima E ativa o sininho